Ei, ei! Pois é, tem um de que me dar, cara Oi, Martinho! Aí, tem um do tralho O cara também quer tocar e ainda quer se ouvir uma coisa ou outra Ô, rapaz, é o seguinte Cês tão de sacanagem Opa! Não jogou nada, né, que é maçã Só se for o sururu, pode ser? Tá novinho Não jogou nada, que é maçã Vamos parar com esse tumulto aí Esse sururu que eu quero levar ao samba, gente Vai levando que dá certo, cara Firma aí pra mim, cumpai Aí, dava, veste o maneiro aí Onde, gente? Ih! O sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo O samba é o rei da gandaia porque nessa área só tem bambambam É pagode, é parte do alto que sempre acaba só pela manhã A melodia vem ao natural E o batuque faz vadear No boteco de qualquer esquina O astral é pra cima porque vai rolar o sururu O sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo O sururu A boemia A boemia A rainha desperta Vem na hora certa Pra se revelar Se encanta com papo de bamba Nascente do samba Um bem popular O pandeiro namora a viola E na roda é o povo que canta Mas o dono do bar Só dá liberdade Se for um bom samba Mas o dono do bar Só dá liberdade Se for um bom samba Eu falei sururu E o sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo O samba é o rei da gandaia Porque nessa área Só tem bambam É pagode É parte do alto Que sempre acaba Só pela manhã A melodia vem ao natural E o batuque faz vadear No boteco de qualquer esquina O astral é pra cima Porque vai rolar O sururu O sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo A boemia A rainha Desperta Bem na hora certa Pra se revelar Se encanta com papo de pamba Nascente do samba Um bem popular O pandeiro namora a viola E na roda É o povo que canta Mas o dono do bar Só dá liberdade Se for um samba Se for um samba Diz aí Mas o dono do bar Só dá liberdade Se for um samba Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo Diz aí E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Vem comigo gente, na palma da mão Jute, segura O sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo Eu falei sururu E o sururu Na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu Na vila começa cedo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo E o dono do bar Deixa batucar Sem medo Artinho, arruma caipirinha aí Pelo amor de Deus Já cantei pagode Agora tô com sede, meu compadre Aí gente, vai rolar uma energia agora hein Essa aqui é pra Juliana Que é garçonete Mas pra doa Porque é filha do dono do bar Se liga hein É mamãe, eu quero amar É papai, samba eu quero Quer amar mamãe Ei mamãe, eu quero amar Ei papai, samba eu quero Só comigo Ei mamãe, eu quero amar Ei papai, samba eu quero Desfilar Lua astral Ladaçar O caí Corpusão Quer sambar Coração Quer amar Mas catona fogosa Vem logo esquentar o meu samba Viver dar o corpo E deixar sua alma voar Gatinho temboso Me leva pro samba gostoso E depois do pagode Chupinho lá na beirava Pra curtir Conversar Paquerar Distrair Namorar Sem pensar E dar beijo na boca Até ver estrelinhas nuas Quer amar Quer amar mamãe Ei mamãe, eu quero amar Ei papai, samba eu quero Quer amar mamãe Ei mamãe, eu quero amar Ei papai, samba eu quero Desfilar No astral Ladaçar Um caí Corpusão Quer sambar Coração Quer amar Mas catona fogosa Vem logo esquentar o meu samba Libertar o corpo E deixar sua alma voar E o gatinho aí gente Gatinho temboso Me leva pro samba gostoso E depois do pagode E depois do pagode E depois do pagode Chupinho lá na beirava Mil dias Pra curtir Conversar Paquerar Distrair Namorar Sem pensar E dar beijo na boca Até ver estrelinhas nuas Queimar 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 mamãe E mamãe Eu quero amar Tá bonito gente E papai, samba eu quero Queimar mamãe E mamãe Eu quero amar Queimar, queimar, queimar E papai, samba eu quero Tudo a boca comigo E mamãe Eu quero amar E papai, samba eu quero E mamãe Eu quero amar E papai, samba eu quero E mamãe E papai E papai E papai E mamãe E papai E papai E papai E mamãe E papai E mamãe E mamãe E mamãe Eu quero amar E papai, samba eu quero E mamãe Eu quero amar E papai, samba eu quero Tô com sede Ô Juliana Me dá gelada aí Pelo amor de Deus Tiago Tiago Não é não É eu Não é Tiago Tiago Então fala Tiago Não é rabada É o Mocotó Tudo certo Tranquilo Certo não né Mas a gente vai indo Eu vou mandar um desabafo aqui Que é o seguinte Eu só arrumo mulher problemática É Chegou Já quer levar desabafo Vai, vai, vai Tá bom Manda aí Manda aí Manda aí Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Quem tá marcando bobeira Se perde Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Quem tá marcando bobeira Se perde Quem tá marcando bobeira Se perde Esquece que eu te pertenci Meu bem Isso faz parte do passado Eu chorei só pra te ver sorrir E quando me vi Fiquei até chocado Menina Que papo furado Bom Se você nem existisse Errar uma vez é humano Errar duas é burrice Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Quem tá marcando bobeira Se perde Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Quem tá marcando bobeira Se perde Quem tá marcando bobeira Se perde Cansei do nosso amor forçado Eu cansei de tanta fantasia Cantei pro futuro mais claro Buscando o tom da melodia Mergulhei na poesia Ampliei o meu limite Errar uma vez é humano Duas três é muito triste Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Só quer viver na zoeira Tá marcando bobeira Se perde Eta mulher traiçoeira Só quer viver na zoeira Eta mulher traiçoeira Eta mulher traiçoeira E vou te tirar da internet Eta mulher traiçoeira Eta mulher traiçoeira Alô rapaziada O lance é o seguinte Com mulher eu já tô até legal Mas eu vou cantar é outro Tô legal, tô legal, tô legal Chega, chega 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 de me meter com esse tipo de negra O legal, o legal, o legal é chegar, chegar, chegar de me meter com esse tipo de vida Eu já lhe disse, o nosso caso é um arraso, eu me enlouqueço, eu me acabo isso só no seu olhar Eu já lhe disse, o nosso caso é uma beleza e não existe riqueza que possa pagar Eu já lhe disse que como diz o ditado, funcionário que é bem pago, é difícil reclamar Você não disse, estado civil casado, ainda mais que era com cabo da polícia militar O legal, o legal, o legal é chegar, chegar, chegar de me meter com esse tipo de vida O legal, o legal, o legal é chegar, chegar, chegar de me meter com esse tipo de vida Outro dia descarregaram o peixe, foi culpa da mulher do temente E um outro foi trancafiado, culpa da mulher do delegado Tem um cara com o corpo gelado, deitado na horizontal Já está até rolando um papo que era gado da mulher de um federal O legal, o legal, o legal, o legal, chega, chega, chega de me meter com esse tipo de vida O legal, o legal, o legal, o legal, chega, chega, chega de me meter com esse tipo de vida Outro dia descarregaram o peixe, foi culpa da mulher do temente E um outro foi trancafiado, culpa da mulher do temente E um outro foi trancafiado, culpa da mulher do temente Tem um cara com o corpo gelado, deitado na horizontal Já está até rolando um papo que era gado da mulher de um federal O legal, o legal, o legal, o legal, chega, chega, chega de me meter com esse tipo de vida O legal, o legal, o legal, o legal, chega, chega, chega de me meter com esse tipo de vida É o melhor, o legal, o legal, o legal, o legal, o legal, o legal, o legal A Gerson, vou oferecer essa música agora à dona do barco? A dona do barco Ó, rapaz, papaz, rapaz Luiz Carlos, cheio de ordem, cara Ô, Luiz, isso aqui não é estúdio, não Essa mesa não tem botão, não Tranquilo Olha, ô, rapaz, papaz Uma musiquinha pra mim Ô, não diga, tá, Fran Rapaz, barriga Conhecemos Poposo Tem um rec fury Moriz Fere esse violão aí, Filipe. Mas só se for agora. Sabe quando a dor já não dói mais E uma canção vira saudade E a gente sai na madrugada Em busca de felicidade Mas sempre vem recordação Daquele amor que já se foi Nossa canção virou sucesso de verdade Mas sabe Sabe quando a dor já não dói mais E uma canção vira saudade E a gente sai na madrugada Em busca de felicidade Mas sempre vem recordação Daquele amor que já se foi Nossa canção virou sucesso de verdade Jurei Jurei que aquela vez seria Deus Mas o meu coração vive a sonhar Brinquei com seu sorriso que ganhei E me perdi o brilho do olhar No seu olhar Na vida a ilusão não tem sentido Quando o peito há perigo Não tem sentimento no ar Só entra em sintonia se te vejo Fico louco pra te dar um beijo Com desejo de te amar Te vejo mais Te vejo mais E te quero mais ainda Pois sem você a luz do amor não brilha Não tem você a luz do amor não brilha Mas sabe Sabe quando a dor já não dói mais E uma canção vira saudade A gente sai na madrugada Em busca de felicidade Mas sempre vem recordação Daquele amor que já se foi Nossa canção virou sucesso de verdade Jurei Jurei que aquela vez seria Deus Mas o meu coração vive a sonhar Brinquei com seu sorriso que ganhei E me perdi no brilho do olhar Mas na vida a ilusão não tem sentido Quando o peito há perigo Não tem sentimento no ar Só entra em sintonia se te vejo Fico louco pra te dar um beijo Com desejo de te amar Te vejo mais Mas não te vejo mais E te quero mais ainda Pois sem você a luz do amor não brilha Não te vejo mais Não te vejo mais E te quero mais ainda Pois sem você a luz do amor não brilha Não te vejo mais E te quero mais ainda Pois sem você a luz do amor não brilha Não te vejo mais Não te vejo mais E te quero mais ainda Pois sem você a luz do amor não brilha É o compasso da vida Só tomando uma gelada agora E Anderson Pega o limão, pega o limão Peraí, olha aí Olha aí quem tá chegando Silêncio aí, silêncio aí Chegou outro cara aí Chegou outro cara aí Chegou outro cara aí Zé Rosa Zé Rosa Zé Rosa Zé Rosa Isso é legal Vamos tocar Paulinho Vamos filmar, vamos filmar Chegou Zé Rosa Chegou Zé Rosa Olha só chegando Zé Rosa hein Veja só Veja só hein Zé Rosa Oh, Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Oh, Zé Rosa Oh, belita Arruma a minha marruita Mas não esquece da farinha do punar Oh, Zé Rosa Oh, Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Trabalhador Avo o rosto com água no poço Café com rapadura Seu moço Pra dozar o amargo da vida E levo só arruendo o osso No final do dia cansado Todo fim de mês sem dinheiro No esquenta habilita Essa vida do trabalhador brasileiro Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Trabalhador Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Tá bonito o teu palco Acorda que já é hora de trabalhar 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 Ô filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Já peguei a marquita Coringa Foi sem chata Vou sair por essa estrada Para o meu dia Para o meu dia ganhar No final da tarde Recebo um abraço das crianças Num olhar um sorriso de esperança Que essa medida vai melhorar Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar 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 Ô filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Quando chega a noite Milita Meu corpo me aquece E me agita Toda perfumada Cabelo Trançado com laço de pita E no aconchego da cama Nosso amor fortalece E se inflama Quando me refato Esqueça o cansaço Milita Me chama Acorda Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar 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 Oh filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Já é hora de trabalhar Trabalhar Ô filhinho Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Bavo rusco com água do poço Café com rapadura seu moço Pra doçar o amargo da vida Que leva o sol roendo osso Que moço No final do dia cansado Todo fim de mês sem dinheiro Não esquentabilita essa vida Do trabalho do brasileiro Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô Zé Rosa Arruma minha marquita Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Já peguei a marquita Moringa Pois se é inchada Vou sair por essa estrada Para o meu dia ganhar No final da tarde Recebo um abraço das crianças Num olhar um sorriso de esperança Que essa vida ainda vai melhorar Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô Zé Rosa Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Ô Zé Rosa Acorda que já é hora de trabalhar Trabalhar Ô Zé Rosa Arruma minha marquita Mas não esquece Da varinha e do palco Mas não esquece Da varinha e do palco Mas não esquece Da varinha e do palco Palmas para o trabalhador brasileiro Gente Ô Mané Mané Chegou uma mulata linda Aqui no botiquinho do Martim Mané Toda gingando e tudo Você tá fazendo essas coisas aí Mas é bicho Faz um pagode pra mulata aqui Mané Só se chamar viola Aí deu certo É bom né Faz essa ginga pra mim Faz essa ginga pra mim Traz essa ginga pra cá Traz essa ginga pra mim Sua ginga é minha cura Sua ginga é meu verdade Foi olhando a sua ginga Eu curei meu grande pede Faz essa ginga pra mim Faz essa ginga pra cá Faz essa ginga pra cá Faz essa Faz essa ginga pra mim Sua ginga bem jogada É uma ginga sem fim Quando jogar sua ginga Joga pra cima de mim Faz essa ginga pra cá Você faz a sua gira Com muito amor e carinho Sou seu admirador Seu enio seu amortinho Oi ai 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 Faz essa ginga pra mim Traz essa ginga pra cá Vai mané Faz essa dica pra mim E o botiquinho tá pegando o couro Olha a linda ai 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 Nossa Alô galera Vamos tentar parar certinho Ai Ô Paulinho Ô Paulinho Fala Aquela cachaçinha lá no seco do batim Não é brincadeira Lá de duas barras né Eu vou parar de beber cachaça lá na mangueira Mas vai beber no meu rapaz O meu já fiquei duro Porque eu vim de enfiar da beça No do Martinho o enfiado é do lado Meu botiquinho é diferente Vamos brincar um pouquinho aqui O nosso freguês é quem manda O nosso freguês é quem manda Bebe, canta e faz assim Sobe da mesa e deixa a despesa pra mim E só quer um dia de bom Dança, canta e curte o som Depois de tudo ainda acha ruim E só quer um dia de bom E só quer um dia de bom Dança, canta e curte o som O meu botiquinho quando abre A gente não sabe fechar E a galera só sai quando está Todo mundo de porra Meu botiquinho é diferente Quando alguém me socorre O meu botiquinho quando abre A gente não sabe fechar E a galera só sai quando está Todo mundo de porra Meu botiquinho Meu botiquinho é diferente Constantemente Tem gente de botar Meu botão Meu botão É aqui Todo mundo é subatente Fala mal do presidente E toca qualquer discussão O nosso freguês é quem manda Bebe, canta e faz assim Sobe da mesa e deixa a despesa pra mim Pra mim O nosso freguês é quem manda Bebe, canta e faz assim Sobe da mesa e deixa a despesa pra mim E só quer um dia de bom Dança, canta e curte o som Depois de tudo ainda acha ruim E só quer um dia de bom Dança, canta e curte o som Depois de tudo ainda acha ruim A gente tem uma batida de fruta colida Do pé Quem vai pro pintor Até quando alguém me socorre O meu botiquinho quando abre A gente não sabe fechar E a galera só sai quando está Todo mundo de porra A gente tem uma batida de fruta colida Do pé Quem vai pro pintor Até quando alguém me socorre O meu botiquinho quando abre E a gente não sabe fechar E a galera só sai quando está Todo mundo de porra Pera aí, pera aí Manel, a galera vai pro pintor Toca aí Toca aí, Mariel Tomi na toque, Mariel Car pickle Car renowned Música Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Cadê o dono do bar? Tá falando com ele, cara Qual é o problema? É que eu queria mandar um pagode pro senhor O senhor é teu pai, cara? Aqui no botequim não tem papo de senhor, não Aqui é lugar de bebê, não é lugar de criança, não Não, mas peraí, antes de mandar o pagode, então Eu vou fazer um pedido Me vê uma latinha bem gelada Calma, 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 gente Calma, calma, calma Eu pensei que era chiclete É pra eu colecionar Manda um pagode que eu depois te dou um montão de latinha Então vamos lá Música Faz tempo que eu ouço essa história Cumprindo o estatuto vai mudar É mais um 71, é só valer a lá Com este abandono não vai dar, não vai dar Todos dizem que adoram criança Não sei se é verdade ou blá 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 É fácil dar um pouco de carinho Eu quero ser feliz, quero estudar Se a sociedade me renega Mas o menino Deus não vai negar Se Deus quiser, vai ser Se Deus quiser, será Se Deus quiser, poder Põe só para ajudar o Brasil a melhorar Faz tempo que eu ouço essa história Cumprindo o estatuto vai mudar É mais um 71, é só valer a lá Com este abandono não vai dar, não vai dar Todos dizem que adoram criança Não sei se é verdade ou blá 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 É fácil dar um pouco de carinho Eu quero ser feliz, quero estudar Se a sociedade me renega Mas o menino Deus não vai negar Se Deus quiser, vai ser Se Deus quiser, será Se Deus quiser, poder Põe só para ajudar o Brasil a melhorar Se Deus quiser, vai ser Se Deus quiser, será Se Deus quiser, poder Pode só para ajudar o Brasil a melhorar O Brasil vai melhorar, se Deus quiser, vai ser, se Deus quiser, será, se Deus quiser, vou ter condições para ajudar o Brasil a melhorar. Se Deus quiser, vai ser, se Deus quiser, será, se Deus quiser, vou ter condições para ajudar o Brasil a melhorar. Toca, toca! Na roda de samba é bem diferente, minha escola afinada girando na mente, roda-mundo, roda-gira, deixa girar, Marí e José todos giram, deixa girar, meus projetos de sambista, Minha oportunidade, a coesia girando na cabeça e na cidade, roda-mundo, roda-gira, deixa girar, Marí e José todos giram, deixa girar, Roda-mundo, roda-mundo, roda-gira, deixa girar, Marí e José todos giram, deixa girar. Fecha essa roda, fecha essa roda, fecha essa roda, fecha essa roda, fecha essa roda chamando, as altas roda da sociedade, vem pro samba, larga e tudo, sem preconceito ou vai dar roda, roda-mundo, roda-gira, deixa girar, Marí e José todos giram, deixa girar. Roda-mundo, roda-mundo, roda-gira, deixa girar, Marí e José todos giram, deixa girar. Fabiano, fala aí, fala pra eles aí. Devagarinho. Pra cantar o que, cara? Eu canto Noel Rosa, assim ó. Se um dia a boemia me chamasse, com saudade perguntasse, por onde anda Noel? Com meu sorriso respiria, o autor de filosofia anda na terra e no céu. Eu não sondei com Noel, com ele eu não cantei, porém um dia sonhei, que eu era o seu menestrel. Eu não bebi com Noel, eu não vivi com Noel, mas sei que ele está presente, com a gente em Filho Isabel. E na avenida, se me veem com o meu espelho, eu sou seu aparelho, no transe de carnaval. E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu, que são as cores da nossa vila Isabel. Se um dia, se um dia, se um dia, a boemia me chamasse, com saudade perguntasse, por onde anda Noel? Com meu sorriso respiria, o autor de filosofia anda na terra e no céu. Eu não sondei com Noel, com ele eu não cantei, porém um dia sonhei, que eu era o seu menestrel. Eu não bebi com Noel, eu não vivi com Noel, mas sei que ele está presente, com a gente em Filho Isabel. E na avenida, se me veem com o meu espelho, eu sou seu aparelho, no transe de carnaval. E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu, que são as cores da nossa vila Isabel. E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu, que são as cores da nossa vila Isabel. E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu, que são as cores da nossa vila Isabel. Vamos agitar esse pagode. Quem nasce lá na vila, nem se quer vacila, ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos, da voreza e faz a lua, nascer mais cedo. Lá, tem Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de bamba. São Paulo, da café, Minas, da leite e a vila, Isabel, da samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem velho e sem vintém, que nos faz bem alaiar. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço recente que prende a gente. O sol na vila é triste, o samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da viola. Mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da viola. Mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da viola. A clã não faz, mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da violão. Eu sou da viola, meu senhores, eu sou da viola. Mas tenho que dizer modéstia a parte, meus senhores, eu sou da viola. eu já era mulher na área que beleza um monte é bom vem cá pessoal vem cá porro vocês vieram fazer o que aqui no botequém essa hora da noite a gente vai beber se divertir já abriram o samba não vou embora nem que meu patrão me mande só depois da hora grande eu vou subir dizia o moço vestido de branco se dizendo o pai de santo no terreiro do seu tiriri não vou embora não vou embora nem que meu patrão me mande só depois da hora grande eu vou subir dizia o moço vestido de branco se dizendo o pai de santo no terreiro do seu tiriri se errar o couro come tiriri levou o homem lá pro fundo do quintal apanhou uma garrafa de mara misturou com azeite de dendê um pedaço de fumo e pimenta botou na panela pra ferver e mandou o crioulo ajoelhar e beber tudo daquilo de uma vez disse nego tu vai me pagar a vergonha que me fez tiriri deu gargalhada olhou pro tarão da lua e disse moleque tu vai aprender respeitar fogo de rua quem quiser rabo de rua quem quiser rabo de saia vai buscar no outro lugar no terreiro da vovó esse nego não vai se criar quem quiser rabo de saia vai buscar no outro lugar no terreiro da vovó esse nego não vai se criar mas se for perna de calça ele nem sai do lugar vovó só tá espiando esse nego aproveitador qualquer dia ele toma um sorreio e sai do terreiro naquela de horror vovó vem do cativeiro pra fazer a caridade mas não quer ser de terra abusando da sua bondade ela é da Bahia ela é MXC ela vence a demanda respeitada na mesa de um banda em todo lugar fogo, fogo, fogo que vai dar um coro nesse fim de feira eu só sei que de qualquer maneira esse nego vai ter que pagar é ele tem que pagar esse nego vai ter que pagar é é na forma da mãe eles tem que pagar esse nego vai ter que pagar eles tem que pagar esse nego vai ter que pagar elas não vão nem pagarco hoje Esse nego vai ter que pagar, ele tem que pagar, esse nego vai ter que pagar. Olha, isso cansa, os garçom já ta cansados, todo mundo já pagou a conta. Mas o que isso? Mas é meu Deus do céu! Seguinte, então eu vou catarolar um saminho pra gente ir na paz de Deus, falou? É, ele tá... Vandero, dá um tomzinho pra mim aí. Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros Diga pra eles viola, fala também meu pandeiro, ou vice-versa Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros E o pagode começou, sob a luz do candeiro E o pagode começou, sob a luz do candeiro Tá bom? Posso ir embora? Fima, firma, 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 sai dele Vou-me embora, hein? Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Eu vou-me embora Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros E o pagode começou, sob a luz do candeiro E o pagode começou, sob a luz do candeiro Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Eu vou-me embora, eu vou-me embora Eu vou-me embora, mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro O pagode começou, sob a luz do candeiro O pagode começou, sob a luz do candeiro Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Eu vou-me embora, eu vou-me embora Mas vou muito invocado Sinto que tenho que deixar um pagode incrementado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavaco que também somos partideiros O pagode começou, sob a luz do candeiro O pagode começou, sob a luz do candeiro Eu vou-me embora, eu vou-me embora Eu vou-me embora, mas com o tipo invocado Se tu tem o que deixar, o pacote é mentado O uniforme, o uniforme, mas não tem que voltar Se tu tem o que deixar, o pacote é mentado Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Mostra pra eles cavar, e também só pra fazer Fala pra ele viola, diga também meu pandeiro Fala pra eles cavar, e também só pra fazer Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Fala pra eles cavar, e também só pra fazer Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro Beleza pura, amanhã eu vou te queijo Tais ordens, valor, energia Fala pra eles cavar, e também só pra fazer Fala pra eles cavar, rapaz Vamos ver 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 Vamos ver